A mulher prática que trabalha fora, que vai às compras, precisa de roupas básicas no guarda-roupa. Roupas de tecido bom, onde você pode usar em qualquer ocasião. E aqui na Grafismo você tem tudo isso por preço de promoção, porque eles estão fazendo liquidação de verão, tá? Qualquer peça que eu vou mostrar pra você, 11 mil cruzeiros reais. Muito barato e ainda você pode pagar no seu cartão de crédito. Vamos lá, mostra pra gente, Luiz. Eu tenho aqui vestido em chambré, como esse, sem manga, botõezinhos até lá embaixo. Você vai ficar bem charmosa, bem sensual. 11 mil cruzeiros reais aqui na Grafismo. E eles só trabalham com tecido de qualidade, até os botões, botões importados, tudo com muita qualidade. Por exemplo, esse conjunto aí, você forma a blusa, com golinha, sem manga, em rami e também a bermudinha listrada, em rami, com botõezinhos na lateral. 11 mil cruzeiros reais, qualquer peça, pode escolher. Aqui a camisa, olha só o detalhe na manga, toda furadinha, com recorte. Você tem os botõezinhos embutidos e aqui o outro botãozinho com a pérolazinha, olha só. 11 mil cruzeiros reais, uma camisa dessa qualidade, gente. É muito barato. E a bermuda também, 11 mil cruzeiros reais, com botõezinhos na frente, com cós alto, bem bonita, vai te deixar com um corpinho em cima. Regatas, olha só, aproveita a promoção da regata, que tá demais. Olha só a qualidade, tecido também, rami, botõezinhos, 11 mil cruzeiros reais. Essa outra aqui é uma gracinha. Essa salmão aqui também, com botõezinhos até lá embaixo. Aqui, as costas todas furadinhas, olha que linda. 11 mil cruzeiros reais. Bermudas também, 11 mil cruzeiros reais. Tem vários modelinhos de bermuda pra você escolher, em várias cores também. E agora, camisas, essa por exemplo, com a gola toda recortada, botõezinhos combinando, lindo. 11 mil cruzeiros reais. Aqui eu tenho uma camisa, essa, bordada em ponto cruz. Tem essa outra aqui, que é tipo camiseta, né? Rami básica, botõezinhos atrás. 11 mil cruzeiros reais. É pra você se vestir muito bem, deixar seu guarda-roupas repleto de roupas básicas. Aqui na Grafismo, com promoção, até o próximo sábado. Eles só não vão abrir no domingo, porque vêm comer o vinho de Páscoa também. Coronel Evaristo de Campos, número 98, Nimirim. E na João Cachoeira, 383, no Itaim. Telefone 267-7154. Grafismo aproveita a liquidação de verão.